Não, eu quero dizer que eu acho que mais do que um problema de escolhas, vamos ver esse lance. Rodrigues, bola enfiada para o Diego Souza, atenção, Diego bateu, defendeu o Gustavo, Elkson briga, Biel, defendeu o Gustavo! Duas chances para o Grêmio em uma mesma jogada, vem o Grêmio, vem Bitello, atenção, Elkson dominou, limpou, abriu, Rodrigues, bate no gol, defendeu o Gustavo! Por favor!